Olá pessoal, esse é o canal Geopoliticando, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já são aqui do canal, inscritos, já se sentem em casa e aqueles que não são ainda vão se acostumando, porque aqui todo mundo é bem-vindo. Não importa o estilo que você pensa, se você é de esquerda, direita, tem fé ou não tem, não importa no que, eventualmente talvez eu vá ofender a sua maneira de pensar, mas nunca com a intenção de lhe ofender pessoalmente. Aqui a minha ideia é trazer a verdade dos fatos de acordo com a minha capacidade de vivenciá-los ou de observá-los. E eu vejo assim, pessoal, que hoje 99% dos canais do YouTube que tratam disso, e eu falo do YouTube porque a mídia mainstream é totalmente mentirosa, mas aqueles que vêm aqui e que não teriam razão de mentir, a princípio, mentem, ou fazem uma torcida descarada. Você vê um percentual de canais mentindo em favor de uma narrativa de Israel e uma outra metade, talvez, um outro percentual, mentindo em favor de uma narrativa para supostamente beneficiar o Ira. E a minha intenção não é essa. A minha intenção, inclusive, acho que por isso que eu fui censurado. Para quem é novo aqui no canal, talvez não saiba, eu fui o pioneiro no Brasil a tratar de geopolítica no YouTube. O meu canal já estava bem grande, com uns 300 e poucos mil inscritos, quando, de repente, uns esquerdistas aí conseguiram boicotar ele. Um dia, quem sabe, eu fale sobre isso quando essa grande máquina de censura cair aí no país. E aí a minha voz foi calada de uma hora para outra. Eu abri esse canal aqui e a gente está engatinhando aí para tentar retomar uma posição que tinha anteriormente. Mas é difícil porque aí surgiram várias vozes. Eu acho que são vozes compradas porque mentem tanto que... E que foram sendo... Ganhando espaço, porque ganham uma espécie de patrocínio, uma espécie de abertura de canais aí para que eles possam crescer. Coisa que, para quem vem aqui tentar dizer o que de fato está acontecendo, não acontece, pessoal. Não acontece mesmo. Eu vou mostrar para vocês hoje. Por exemplo, olha só. Isso aqui é do site Red State. Ele diz assim. O ataque aéreo do Irã contra Israel é principalmente um fracasso enorme e embaraçoso para a República Islâmica. Por quê? Porque, segundo dizem, 99% dos disparos deles acabaram caindo. Foram interceptados. Não atingiram o alvo por conta de vários motivos. Houve interferência da Jordânia. Israel tem uma tecnologia bastante avançada. O Iron Dome defendeu muita coisa. E aí você vem para essa outra matéria aqui que diz o seguinte. Diz o contrário. Isso aqui é um site iraniano. Diz, ó. Mises do IRGC sobre Jerusalém mostram um símbolo do colapso de Israel. Outra matéria do mesmo site diz que o Irã atingiu Israel. Uma ação que os sírios esperavam. Então, se você for ler a matéria aqui, eles dizem que isso foi um duro golpe contra os sionistas e blá, blá, blá. Então, cada um vem com a narrativa dizendo que saiu vitorioso nisso aí que aconteceu. E tudo bem. É até normal que os países envolvidos diretamente nesse conflito façam isso. Porque eles têm de motivar as suas forças, os seus aliados, etc. Só que aí, quando você vai para o YouTube, tem gente até dando curso de geopolítica. Veja só. As pessoas pagam por isso aí. Você vai para o YouTube e aí você vê a mentira escancarada. Pessoas repetindo narrativas. Eu entendo quando a pessoa fala alguma coisa de forma enganada. Poxa, eu acreditava que era assim e depois foi assado. E as pessoas não param, talvez, para perceber o seguinte. O Irã, eu já falei isso aqui para vocês. Na minha opinião, ele não tem interesse e não tinha interesse de fazer um ataque direto. Porque ele não tem condições de encarar Israel de momento. E Israel também não tem condições de momento de encarar o Irã. A balança de equilíbrio no mundo está muito grande. Porque por trás do Israel, vocês viram, chegaram os britânicos, os franceses, os Estados Unidos. E todo mundo sabe que o Irã está apoiado hoje por Rússia e China. E nenhum desses grandes que estão por trás dos dois pequenos está querendo o conflito justamente porque ninguém está preparado. Quando há uma desproporção de forças, que um lado está muito mais forte que o outro, nem acontece o conflito. Porque aí aquele que está mais fraco nem sequer ousa atacar. Então vocês notem, eu dizia assim, que eu até achava que o Irã nem faria o ataque direto como fez. Justamente por isso. Até porque um objetivo dele, segundo Benjamin Netanyahu, seria desenvolver o artefato Nuke. E que não teria então desenvolvido ainda. Então para ele não seria interessante ir ao confronto direto agora por conta disso. Para Israel talvez seria, mas também ele precisaria de um apoio para chegar nesse ponto. Talvez não tenha. Os Estados Unidos não querem o conflito. Então na verdade, na verdade, há uma espécie de equilíbrio. E aí você nota, poxa, mas então por que eles atacaram se eles tinham medo de um eventual contra-ataque de Israel? Eles atacaram, só que veja como o Biden começou a avisar para os norte-americanos saírem do país dias antes. E a inteligência dos Estados Unidos dizendo que imaginava que o ataque viria logo. As bolsas caíram do nada. As pessoas estavam precificando antecipadamente que o preço do petróleo iria para as alturas. Que um conflito poderia ser deflagrado. Qual a conclusão que eu tiro? E é uma opinião minha. Que o Irã avisou, olha, eu vou atacar e vou atacar em tais lugares. Por quê? Porque isso tinha que ser feito para dar uma satisfação por conta do que Israel fez. E aí a Jordânia estava preparada, parece que uma princesa lá, até que saiu como heroína da história, conseguiu interceptar ali alguns drones e etc. E aí os dois lados vêm com a narrativa, vejam como nós somos superiores. Eu não sei quem é superior nessa história. Eu acho que até há um certo equilíbrio de forças. Eu acho que quando as pessoas estão aí se exterminando uma outra, ninguém é superior. Talvez seja bem o contrário. E o que me deixa indignado, na verdade, não são os dois países. Eles têm lá problemas históricos que estão levando eles a se enfrentar, mas eu vejo com indignação as pessoas que estão de fora, que não têm nenhum contato, nem indireto com o que está acontecendo lá, fazendo torcida e fomentando e desejando que um lado destrua o outro. Dos dois lados isso acontece, pessoas torcendo e falando abertamente por isso. E aí eu vejo pessoas aqui no Brasil tentando se passar por especialistas em geopolítica e tal. Eles só falam bobeira, são meros torcedores. E aí eles se dizem, inclusive alguns se dizem nacionalistas. Não, porque eu estou aí torcendo para que o lado, digamos, da China vença, porque aí o Brasil vai sair vitorioso. Muito pelo contrário, o Brasil é um país com uma elite prost-espaço-tuta, que se vende para quem for mais vantajoso, hora para um lado, hora para o outro. Na verdade, existem dois grupos, cada um se vendendo para um gigolô diferente. E vocês acham que se um lado saísse vitorioso nessa disputa, o que aconteceria com o Brasil com uma classe dominante desse tipo e com um povo desse tipo? Um povo aí que não ganha nada em torcer pela destruição de alguém e está ali torcendo na internet para que o X ou o Y seja destruído. Que ficaram felizes lá quando aconteceu aquele ataque em Israel, que um monte de vítimas civis lá foram destruídas, ou que depois ficaram felizes porque Israel estava fazendo o que estava fazendo lá em Gaza. É como se não fossem pessoas, porque eles acham, isso é só um videogame, isso é um jogo, eu não estou lá e eu não tenho nada a ver com isso, então eu vou torcer. E é bem pelo contrário. Eu vejo assim, que se um dos lados sagrar-se vencedor nessa disputa, o Brasil vai virar um país de escravos. Já praticamente é, na verdade, só falta oficializar. Porque veja o que aconteceu durante o período do flagelo com as forças internacionais que nos submeteram a determinadas regras ali que eles achavam convenientes. Eu nem vou dizer se, não vou entrar no mérito se elas eram ou não convenientes. A minha opinião não eram, mas, enfim, isso é só uma opinião minha, mas cada um fique com a sua. E aí eles simplesmente impuseram de cima para baixo e o Brasil, com pessoas que se submetem a essas coisas, que estão em certos postos de domínio, empurraram goela abaixo do Brasil e pronto. Já pensou se esse pessoal que empurrou isso aí, goela abaixo do Brasil, tivesse domínio pleno da situação? Por que tudo foi interrompido e não foi adiante? Porque começou a guerra na Ucrânia. Ah, não, mas então os russos são os heróis. O Putin é o herói. Você já pensou se essa vertente de pensamento do Putin, do Xi Jinping, fosse aplicada aqui no Brasil, a começar por essa questão de controle de opinião, pensamento, etc. Então, meus amigos, torcer para que um lado vence, ainda mais alegando nacionalismo, ou é desonestidade intelectual, ou é uma mentira, ou uma burrice muito grande. Porque ao Brasil competiria ele se, não se isolar dos demais, mas não se deixar influenciar por forças estrangeiras, nem de A, nem de B, e nem de C, porque existe a força C que vem aí com Elon Musk, Trump, Milley, etc. Que talvez vá trazer algumas melhoras, não sei, como é que eu não sei? Porque eu não vi isso aí de fato sendo aplicado, porque eles não conseguiram exercer o poder de fato. Foram mapeados do poder pelos globalistas ocidentais. Então, essa terceira versão aí nem conseguiu ingressar no poder para mostrar a que veio ainda. E eu não antipatizo com essa terceira vertente, mas também não boto aí muita fé não, porque é o que vem dessas classes aí, que a gente sabe ler os símbolos aos quais eles são atrelados, geralmente não é coisa muito boa. Então, eu vejo assim, que a humanidade não tem muita salvação, não. Ela está condenada mesmo. Olha só. Resumo. CNN. Irã, ataque Israel, que diz que responderá. A ONU pede para diminuir a temperatura. A ONU, então, que se coloca aí como tribunal do mundo, como assembleia de debates do mundo, é parcial também. Tudo bem. Pedir para diminuir a temperatura, perfeito, mas, na verdade, não se soluciona problema nenhum. O que eles fazem é também se posicionar como um órgão internacionalista, que está acima das soberanias das nações, mas que não oferece uma resposta justa às coisas. Porque essas lutas e guerras e extermínios, elas vêm por injustiças que não estão sendo sanadas, tanto de um lado quanto de outro. Não estou falando só do que está acontecendo no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Há muitas injustiças acontecendo. Sem injustiça, não existe paz e nem segurança para ninguém. E é só o que graça nesse mundo. Injustiça, mentira, safadeza, pessoas umas enganando as outras, e aí acham que sobreviver é o píncaro da existência humana. Não, tem que sobreviver a todo custo. Aí fazem, sei lá, abrigos embaixo da terra, nas montanhas, na floresta, mas tudo baseado em mentira e fraude. Isso aí não adianta nada, pessoal. Por quê? Fazem isso porque acham que sobreviver é o último dos objetivos. Sobreviver faz parte. Nós temos o instinto de sobrevivência por uma necessidade que o Criador nos colocou isso aí. Então, nós buscamos a sobrevivência como um instinto, quase. Só que esse instinto de sobrevivência não foi colocado para que a gente se torne traidor do próximo, para que a gente extermine o próximo por medo que ele nos extermine, é para que a gente odeie a religião do outro, para que a gente odeie a opinião do outro. Eu posso achar idiota a opinião do outro, posso achar a religião do outro uma estupidez, mas eu não vou lá querer forçar o cara na marra, acreditar no que eu acredito, como muitos fazem. Vocês viram aí aquele coitado daquele bispo lá que foi atacado por mais um desses fanáticos aí que até agora também não consegui ver de que vertente que ele é. Ele com certeza é uma dessas vertentes protegidinhas aí da mídia mainstream, a fonte da mentira e do veneno da serpente, que envenena a cabeça de todo mundo aí, para todo mundo se comprometer com algum tipo de mal diferente. Vocês desculpem que o vídeo de hoje é uma análise com desabafo, geralmente quando eu perco a paciência, um pouco eu faço isso. A gente vê aqui, outra reunião do gabinete de guerra de Israel começou, resposta ao ataque é o Irã. E é isso aí, pessoal, vocês veem que, vejam o rosto de preocupação das pessoas. É muito fácil quando você está de fora, porque o A está certo, o B está certo, e torcer, agora olhe o rosto deles aqui, não tem ninguém contente com o que está acontecendo. Agora pega o... Vamos pegar aqui... Acho que eu tinha a imagem do Ayatollah também, aqui ele não está na... Teve um outro lá que teve a família toda dizimada, lá do Hamas, óbvio, o cara está aí dentro de um grupo que é inimigo do outro país, mas teve a família... Olha, pessoal, é cada coisa que... Enfim, como se diz, na guerra a primeira coisa a ser exterminada é a verdade. E é isso que nós estamos vendo no YouTube. Quem sabe um dia exista de fato democracia no mundo, quem sabe um dia a liberdade de expressão seja plena mesmo, e os canais dos mentirosos não sejam promovidos, e o da gente removido. Até lá, vamos falando para os poucos que têm acesso ao que a gente faz. Tá bom? E, sinceramente, eu não vejo retorno. Eu vejo momentos de calmaria, relativa calmaria. Eu acho que o mundo vai, sim, para uma terceira guerra. Acho que não é o momento ainda. As pessoas sabem que os poderes estão equilibrados, então eles discutem e pensam todos os pormenores do que pode acontecer, mas, no fundo, no fundo, eu acho que ninguém gostaria de levar isso adiante, porque sabe que, quando isso começar, vai sobrar muito pouca coisa de pé no mundo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.